Olá galera, Marquinhos aqui, bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos E esse é um guia para iniciantes, se você começou a jogar Genshin Impact agora E quer ter as melhores dicas para ter uma conta de qualidade Eu vou te explicar nesse vídeo, então eu fiz uma apunhada de dicas aqui Tenho certeza que vocês vão gostar Lembrando que esse é um vídeo direcionado para a galera Que está com o rank de aventura menor que 45 Mas isso não significa que caso você já tenha o rank mais elevado Você não possa assistir esse vídeo Pode ser que em meio às dicas você pegue algumas aí que vão servir para a tua conta Ok? Então, bora lá! Bom pessoal, então a primeira coisa que vocês precisam entender é O que é a resina original e o que é o rank de aventura E por que isso impacta tanto na sua experiência com o jogo Então, o rank de aventura, conforme você vai fazendo as quests Vai coletando as coisas no mapa, você vai elevando esse rank de aventura E quando você chega em determinados níveis O jogo vai disponibilizar uma ascensão de mundo Ou seja, o nível do seu mundo vai aumentar E por que o nível de mundo é tão importante? Porque conforme o seu nível de mundo é maior O drop melhora Então você consegue itens mais relevantes De acordo com o seu nível de mundo Então, o teu objetivo no começo do jogo É chegar no rank de aventura 45 E acender o seu mundo até onde o jogo permite Uma outra coisa que é extremamente relevante é a resina original A resina original é essa luazinha aqui Esse é o recurso mais escasso do jogo Porque basicamente tudo no jogo gira em torno dessa resina original Em alguns jogos isso é chamado de estamina Mas aqui no Genshin, estamina é outra coisa Aqui é resina original Essa resina original, conforme vai passando o seu dia Ela vai regenerando até chegar no máximo de 160 Depois disso, ela não regenera mais E é claro, você precisa gastar A ideia é que você gaste isso antes de chegar nesse máximo E quando você vai farmar item para upar os seus personagens Upar as suas armas Tudo isso girará em torno da resina original Uma outra coisa que eu tenho para mostrar para vocês aqui Que é extremamente relevante É a resina frágil Isso aqui você não vai gastar de forma alguma Antes do rank de aventura 45 Tá? De forma alguma Então, conforme você vai ganhando isso aqui Você só guarda, tá? Mais para frente eu explico o porquê E vocês vão guardar essa resina frágil E só vão gastar depois do 45 Pessoal, vou fazer só uma observação aqui Quando você chegar no rank de aventura 16 Você consegue liberar o co-op Então vocês conseguem jogar com os seus amigos A primeira dica que eu dou para vocês É que no começo do jogo Vocês vão precisar fazer a história principal do Genshin E as histórias secundárias Mas calma, não precisa ruxar Se você ruxa Se você tentar fazer isso de forma muito rápida O que vai acontecer é que vai estragar a sua experiência com o Genshin Patch Porque a história é o que tem de mais relevante no jogo O jogo é bonito Tem a gameplay bacana Mas a história é incrível Então você nunca vai ruxar a história Vai na manha, vai tranquilo O Genshin não tem competitivo Então não tem porquê correr Mas a história é extremamente importante no começo do jogo Porque através da história você vai ganhar alguns recursos Vocês, além de liberar mais mapa Vocês vão ganhar gold Vão ganhar livro de XP Que mais para frente eu explico para vocês Então fazer a história aqui No caso, essa principal aqui Essas são as histórias principais E fazer as secundárias Que são essas últimas aqui Isso é de extrema relevância Para você aumentar o seu nível de mundo Pessoal, depois de ter feito toda a história principal e secundária O próprio Genshin vai te mandando para diversos lugares Do mundo mágico de Genshin Impact Então você vai precisar liberar os teleportes E as estátuas do set Estatuas do set são esses teleportes maiores aqui Todos eles são teleportes Mas ela tem uma função diferente Enquanto o teleporte normal é só para teleportar mesmo Quando você libera, você também ganha primogens Que são recursos para você conseguir os personagens Entretanto, a estátua do set Tem coisas mais complexas aqui Porque você precisa upar ela também, tá? Conforme você upa, você ganha estamina Que é essa barrinha amarela ali Do lado do meu personagem Que serve para eu correr, esquivar Então quanto mais você upa a estátua do set Mais estamina vocês possuem É tanto que vocês vão ver Normalmente a galera que é criadora de conteúdo Com uma barra gigante dessa Porque liberou a estátua do set E upou a estátua do set, tá? Quando você libera a estátua do set Aqui vocês ganham recompensas Então existem coisas no mapa Que se chamam Anemóculos Aqui no primeiro mapa vai ser Anemóculos Aí vai ter o mapa de gel Que vai ser Geóculos Aí vai ter o mapa de Dendro Que vai ser Dendróculos Então esses amuletos Vocês vão oferecer aqui a estátua E conforme você oferece a estátua Você vai upando o nível dela Então para isso existe o mapa oficial do Genshin E lá vocês conseguem filtrar e colocar Ah, quero caçar todos os Anemóculos Mas depois eu explico isso para vocês Então depois que vocês liberaram aqui A estátua do set Depois que vocês uparam ela E assim, isso demora um tempo Um bocado para você upar ela para o máximo Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vocês vão liberar as missões diárias E as missões diárias Elas vão te dar muito recurso Principalmente a experiência Para você chegar no ranking de aventura 45 Que é o nosso objetivo Entretanto, algo que a galera faz E nem percebe que está fazendo errado É aqui, essas missões aqui Estão vendo? Ela aparece aqui nessa penúltima aba aqui São as missões de aventura Essas são as diárias Quando você faz, vocês vão ganhar A experiência para upar o seu ranking de aventura Vocês vão ganhar gemas essenciais Que servem para você tentar pegar os personagens Gold, que é um recurso também bem escasso no jogo E os materiais para você upar as suas armas Isso aqui é experiência de arma, vamos dizer dessa forma Só que depois que você termina essas quatro missões diárias E sempre serão quatro missões diárias Todo dia você precisa fazer isso aqui Vocês precisam vir aqui na Catarina Entregar essas missões diárias Porque se vocês não entregam Vocês perdem muito a XP Uma outra coisa muito importante aqui da Catarina É que conforme você vai upando o seu nível de aventura Você pode resgatar recompensas aqui E aí vocês ganham esse tiro azul Que é o destino familiar Esse tiro aqui A única forma de conseguir ele É conforme você vai explorando o mundo Você nunca, jamais vai comprar ele Então vocês ganham aqui o tiro azul Vocês ganham o gold Ganham o livro de XP Enfim Ganham diversos recursos Então fez as quatro missões diárias Vem aqui na Catarina Entrega para ela Que ela vai te dar algumas recompensas diárias E conforme o seu nível de aventura Ele aumenta A Catarina te dá recompensas pelo seu esforço Até no máximo o rank de aventura 60 Mas até você chegar no rank 60 Tem muito, muito chão Uma outra coisa aqui bem relevante É como que você vai deixar o seu personagem forte Se no começo do jogo você está sentindo muita dificuldade Provavelmente você está fazendo a ordem errada de up do seu personagem Então qual que é a ordem para você deixar o seu personagem forte? É claro, dependendo do personagem Depois eu vou fazer um vídeo dos melhores bonecos para iniciantes Então aconselho vocês assistirem esse vídeo Eu vou deixar provavelmente aí no comentário fixado assim que eu fizer ele Beleza? E no card também Então é o seguinte Você vai upar o nível do personagem Tá? Então você vai aqui ó Upar o nível do personagem Depois vocês vão upar os talentos do personagem E depois a arma do personagem Dependendo da arma E é para isso eu faço guias de todos os personagens Tem guia aí no canal de todos os personagens Tem inclusive uma pasta chamada guias Então dá uma olhadinha nessa pasta E procura o personagem que você gostou Ou tal Para ver o que ele vai usar Quais as melhores armas para ele Para você não upar a arma errada E gastar recursos à toa Então é o seguinte Nível de personagem Porque o nível de personagem Vai liberar os talentos Que são as habilidades E depois você upa a arma Então essa é a sequência Nível de personagem Talentos E arma Fechado? Depois que você fizer isso Você vai ver que a dificuldade do jogo Vai diminuir bastante Vai ficar ali Parelha Vai ficar uma dificuldade ok Mas se você está sentindo muita dificuldade Pode ter certeza Que você não pôr o level do personagem Não pôr os talentos E nem a arma no comecinho do jogo Uma outra coisa muito relevante É nunca segurar nível de mundo Então como eu tinha explicado lá no começo do vídeo Alguns jogadores vão evoluindo o rank de aventura E ficam com medo de aumentar o nível de mundo Porque falam Pô, se eu aumentar o nível do meu mundo Os mobs Os monstros vão ficar mais fortes Sim, eles ficarão mais fortes Vai aumentar a dificuldade do jogo Entretanto O drop fica melhor Então acaba valendo a pena Se você estiver jogando certinho Você pode ter certeza Que a dificuldade vai estar ali Vai estar parelha Então você nunca vai segurar no nível de mundo Ah não, fulano Ciclano Beltrano Falou pra segurar Só ignora Pode upar o nível de mundo Porque você precisa de drops melhores Você precisa evoluir sua conta Do contrário O que era pra você Conseguir, sei lá Em uma semana Você vai demorar duas Porque o drop tá pior Você não upou o nível de mundo Então é mais ou menos assim que funciona Uma outra coisa relevante É não gastar as suas primogênios No começo do jogo Pra dar refil Você não vai fazer isso aqui De forma alguma Esse botãozinho mais aqui É só lá no meio do jogo No late game Que você vai começar a usar ele E olha lá Porque se você for free to play Basicamente você nunca vai usar isso aqui Porque senão Você não vai ter tiro Pra pegar os personagens Então isso aqui ó Dar refil Reabastecer resina Você nunca vai fazer Porque tanto esse recurso Vai ser muito relevante pra gente No começo do jogo Porque é o recurso Pra você comprar os tiros E tentar pegar os personagens Quanto isso aqui Que você só vai usar Depois de 45 Tá bom? Então refil de resina Jamais Uma outra coisa Que você não vai fazer De forma alguma É aqui na loja Comprar tiros azuis Então aqui ó Aqui na lojinha Essa moeda Você nunca vai gastar ela A não ser que seja Com personagens Ou armas Detalhe Armas que tem aqui O final real Você nunca gasta com elas Elas são uma porcaria Você sempre gasta na obscura E dependendo do personagem Que você tem E aqui nessa lojinha Todo mês ela reseta E você consegue pegar Um personagem aqui É limitado apenas um Ou armas E aí você vai juntar Essas moedinhas aqui O brilho estrelar Pra comprar personagem Ou arma Dependendo da arma E dependendo do personagem Já essa aqui Todo mês Ela também reseta E essa outra poeira Aqui que é o resgate Da poeira estrelar Você sempre vai comprar Esses dois tiros aqui Sempre Sempre Você vai zerar Esses tiros aqui Então aqui você vai Comprar cinco E aqui você vai Comprar cinco É isso que você vai fazer Com essa poeira estrelar Só isso Conforme vai passando o jogo Você vai entendendo Um pouquinho melhor E aí vale a pena Gastar com uma coisa Aqui ou outra Mas assim Você que é iniciante Compre os tiros E para Já essa última parte aqui Isso aqui é a primogênia Conforme você vai Explorando o Genshin Impact Você vai ganhar na primogênia Você nunca Nunca Jamais vai gastar Com destino familiar Porque isso aqui A Catarina te dá As missões do Genshin Impact Vão te proporcionar Esse destino familiar E existem alguns Banners aqui no Genshin O banner é temático E o banner do mochileiro O banner do mochileiro Ele nunca muda Ele continua sempre A mesma coisa Então você pode dar tiro nele A qualquer momento E você vai dar tiro nele Com esse tiro azul aqui Já o banner limitado Aquele banner que dura Aproximadamente 15 dias Você vai usar esse destino Entrelaçado Então para que serve isso aqui Essa gema essencial É para comprar tiro Para você garantir personagens Ou armas novas Entretanto você sempre Sempre vai comprar O destino colorido Esse destino entrelaçado Nunca o destino familiar Se você começar a gastar com isso aqui Você já começa a sua conta Mandando ela para o brejo Quanto aos banners Que eu havia dito para vocês Então existem Alguns banners aqui Esse aqui é o tal do mochileiro Esse banner aqui Ele nunca muda Sempre vai ser a mesma coisa E esse mochileiro Você gasta os tiros azuis Que você ganha lá Com a catarina e tal Você não precisa juntar Esses tiros azuis Pegou pode atirar Porque aí Às vezes você leva A sorte ali De pegar uma arma Ou um personagem aqui Mas é sempre com o que o jogo te dá Já aquele tiro colorido Olha para onde ele serve aqui É para os banners Que tem duração de tempo Então por exemplo Esse banner aqui Dura 13 dias Esse aqui 13 dias Serão sempre dois banners De personagens E o banner de armas Marquinhos vale a pena Atirar no banner de armas No começo do jogo Não No começo do jogo Você precisa de personagens Você vai se virar Com as armas Que o jogo te dá Nunca você vai atirar Em banner de armas No comecinho do jogo É sempre personagens Para você conseguir montar As suas composições Conforme você vai progredindo No Genshin Impact Vocês vão liberar Os boss semanais Conforme você vai fazendo A história Os boss semanais São extremamente relevantes Você precisa fazer Três por semana Marquinhos Por que três? Porque você tem A resina reduzida Quando você faz Esses boss Uma vez por semana Então por exemplo Aqui Ele tem um custo reduzido Então de 60 vai para 30 Você vai fazer Três boss semanais Por semana Você pode até fazer Mais vezes Caso você queira treinar Mas as recompensas É apenas uma vez por semana Tá? E aí vocês podem conseguir Os protótipos Para vocês fazerem As armas Free to play Do jogo Então é muito importante Muito relevante Que você faça esses boss Para conseguir Esses protótipos aqui Tá bom? Porque a partir do momento Que você consegue eles Vocês conseguem Craftar armas E essas armas São extremamente relevantes Para saber qual arma Para o seu personagem Dá uma olhada No guia separado De personagens Ok? Uma outra coisa importante É que Chega um nível Do seu personagem De talento Que você vai precisar De alguns materiais especiais E esses materiais São dropados Apenas Desses boss E aí você vai precisar Ver qual boss Que vai dropar Aquele item Que você precisa Se não me falha a memória A partir do level 7 De talento Você vai precisar De um material De elevação De personagem Que serve Para o talento Então Toda semana Você vai fazer Três boss Marquinhos Eu ainda não Liberei Os três boss Tem problema? Não Não tem problema Conforme você vai jogando Você vai liberando Entretanto Tem um segredinho Aqui bem legal Quando você está Quando você está Muito próximo De upar O seu Rank de aventura E consequentemente Elevar o seu Nível de mundo Lembrando que Isso aqui reseta Na segunda-feira Seis horas da manhã Você espera Até upar O nível de mundo Porque Assim como eu tinha Explicado lá Do rank de aventura E nível de mundo Quanto maior For o seu nível de mundo Melhor é o drop Inclusive dos boss Semanais Então você sempre Vai fazer Pelo menos É a minha dica Para vocês Vocês que estão Começando a jogar Agora No final da semana Vocês fazem O boss semanal Porque as vezes Você faz no começo Da semana Aí você upa O nível de mundo E você acabou Dropando lá O boss Com uma chance menor Então sempre fazer No final da semana Porque aí é o máximo De nível de mundo Que você conseguiu Fechou? Lembrando que Isso reseta Segunda-feira Seis Cinco Seis horas da manhã Então você tem que fazer Antes da segunda-feira Cinco Seis horas da manhã Nunca se esqueça disso Pessoal Conforme você vai Progredindo Aqui no Genshin Pact Vocês verão Baús Nos mapas E é muito importante Que você tente pegar Todos os baús Do Genshin Porque esses baús Dentro deles Vêm diversas recompensas Então Deixei para abrir Aqui um baú Para vocês verem Então olha aqui Eu consegui Mora Que é o dinheiro do jogo Consegui os selos Daquele Determinado Daquela determinada região Esses selos Vão servir Para você trocar Na lojinha Por diversas outras coisas Depois eu mostro Para vocês a lojinha E aqui olha Eu consegui livro De habilidade Que serve para upar A habilidade Consegui artefato Consegui experiência Para upar o meu personagem E conseguir outro artefato E conseguir outro artefato Então os baús Depende é claro Da região Alguns deles Vêm mais recompensas Outros menos recompensas Mas é de extrema relevância Que você pegue Todos os baús E inclusive os baús Eles influenciam No seu nível de aventura Então conforme você vai Coletando os baús Isso também upa O seu nível de aventura E o principal Nos baús Vocês conseguem O necessário Para comprar Tiros aqui na lojinha Que no caso São essas gemas essenciais Elas vêm dentro Dos baús também Então você vai vir Aqui na lojinha E vai poder comprar O destino entrelaçado Com essas recompensas Com essas gemas essenciais Que vocês ganham Então é de extrema relevância Vocês pegarem Todos os baús Marquinhos Como eu vejo Onde estão os baús Existe um mapa Interativo do Genshin Que é o mapa Oficial do jogo Que eles Você consegue colocar Qual região Que você quer caçar os baús E ele vai mostrar Todos os baús Para vocês Vou deixar inclusive Aí no comentário fixado O mapa oficial Do Genshin Pessoal Outra coisa De extrema relevância É o para A reputação Das cidades Então Cada cidade Possui a sua reputação Então Monster Tem a reputação dela Liyue Tem a reputação dela Inazuma Sumero Enfim Todas as grandes cidades Possuem A reputação Que é Identificado por esse Símbolo aqui Então vocês olham No mapa aqui Vai ter esse triângulo Aqui No mapa principal Na cidade Daquela região Então você vem aqui E faz essas missões Isso aqui é muito relevante Então você vai fazer As três missões Semanais aqui Que são as requisições Dos habitantes E as três recompensas Por caçar monstros Conforme vocês fazem Isso aqui Vocês conseguem Para a reputação E vocês conseguem Comprar receita De coisas relevantes No jogo E no nível máximo Você ganha Uma asinha Diferente Que acreditem Vai passar um tempo Que você vai começar A se importar Com o visual Do seu personagem Então é muito importante Que vocês façam A reputação Para conseguir Diversas recompensas Isso aqui é muito importante No começo do jogo Pessoal no começo do jogo Os recursos são bem escassos E quando você começar A upar os seus artefatos Que é depois do 45 Vocês verão que faltará A experiência Para upar os seus artefatos Isso você não vai se importar Antes do 45 Fica super tranquilo Mas quando vocês forem Upar os artefatos Vocês podem usar Os artefatos de raridade menor Para upar Olha aqui O seu artefato E vocês vão ver Que quando vocês chegarem No 45 Vai faltar Então existem Rotas de artefatos Assim como existem Rotas de minérios Para vocês conseguirem Upar as suas armas Então tem aí no YouTube A roda Rota de artefato E rota de minério É muito importante Que vocês façam isso Vocês farão Normalmente de dois Em dois dias Porque isso vai garantir Recurso Para você Quando você for Upar lá As suas armas E os seus artefatos Pessoal Outra coisa Extremamente relevante É você nunca vai deixar A sua resina original Chegar em 160 Porque quando ela chega Em 160 Ela para de regenerar Então se não me falha a memória A cada oito minutos Você ganha Uma resina original A cada oito minutos Então você vai gastar E aí você faz a conta Aí quanto que vai demorar Para chegar em 160 Seria no caso 160 vezes 18 Faz a conta aí Que eu sou péssimo De conta de cabeça Então você nunca vai deixar Ela chegar em 160 Antes disso Você vai gastar Para que ela continue Regenerando Isso aqui Como eu havia dito Para vocês É o recurso Mais escasso Do jogo Então nunca deixe A sua resina Topar aqui Sempre gaste ela antes Galera Uma forma de você Gastar Essa resina original Aqui Vamos supor Que você já Upou O level do seu personagem Já upou Os talentos do seu personagem E a arma Onde que você pode gastar A resina original Antes do rank 45 É com a linha lei A linha lei Ela vai te proporcionar Gold E livro de experiência Que vai servir Para você continuar Progredindo Os seus personagens Então Já upou Os talentos Já dropou Os itens Para upar os talentos No caso Os livros aqui Já upou O level do personagem Que aí você vai ter que gastar Farmando o boss Para conseguir o item De ascensão do personagem E já upou A sua arma Para não acumular A resina original Você pode gastar Com a linha lei A linha lei Amarela Ela vai te dar Gold Enquanto a linha lei Azul Vai te dar Livro de experiência Conforme você upa O seu nível de mundo Lembrando que O drop melhora Então provavelmente O seu não estará Igual esse aqui Aí você precisa Upar o seu nível de mundo Outra coisa crucial Para a evolução Da sua conta É coletar Tudo que você vê No mapa Ah vi Uma plantinha ali Coleta Porque pode ser Que você utilize Essa plantinha Para upar Algum personagem seu Entretanto Existe algo Que é diferente Isso aqui você Viu Pega Se você conseguir É claro Que são as borboletas As borboletas Elas te dão Um núcleo de cristal E esse núcleo de cristal Vai servir Para você fazer A resina condensada Conforme você vai Evoluindo no jogo Você vai liberar A receita Da resina condensada E ela facilita Muito a tua vida E vocês podem fazer A resina condensada Nessa síntese aqui Ela existe Em todas as cidades Inclusive Você pode colocar No seu bule de relaxar Uma síntese dessa aqui Depois eu explico Para vocês O que é o bule de relaxar Então vocês virão aqui E vocês vão utilizar Esse núcleo de cristal Que vocês pegaram Daquela borboleta Para condensar A sua resina E assim você não Deixa ela acumular Então por exemplo A minha está em 160 Eu vou aqui na síntese E vou condensar ela Ou seja Eu não perdi A minha resina E agora ela vai Voltar a regenerar Lembrem-se Que a resina Original É o recurso Mais importante do jogo Olha lá Já começou a regenerar E já que nós falamos De bule de relaxar O bule de relaxar É como se fosse A sua casinha Vocês vão liberar Isso aqui lá Por volta do rank 30 Se não me falha A memória aqui E o bule de relaxar É importante Porque existe A lojinha do bule de relaxar Posteriormente Farei um guia Do bule de relaxar Para vocês uparem Rapidamente E conseguirem E conseguirem Todas as recompensas Mas aqui dentro do bule Tem o Tube Que é o NPC E vocês conseguem Diversas recompensas Aqui Inclusive Resina Que é aquele recurso Que eu falei para vocês Que é importante Então a prioridade aqui É sempre pegar a resina Pegou a resina Depois você gasta O que você quiser Toda semana Você precisa de No mínimo 1200 pontos Para comprar a resina E conforme você vai Colocando coisas No seu bule Você aumenta O nível dele E aí Depois eu faço Um guia Só do bule Para vocês Mas se lembrem 1200 moedinhas Do bule de relaxar Para comprar a resina Pessoal Outra coisa relevante É o abismo O abismo Vai te garantir Muitas recompensas No começo do jogo Que vão Desde personagens Até as primogentes Para vocês conseguirem Comprar os tiros Para os personagens Entretanto Existem alguns andares Aqui que são De extrema relevância Que é o andar 3 e 4 No andar 3 Quando você faz Aqui pela primeira vez Você consegue Uma shangling E uma coleia Que eles não estão mostrando Mas você ganha Uma coleia No piso 4 Quando você finaliza ele E no piso 3 Você ganha Uma shangling E vou contar Para vocês uma coisa A shangling É a personagem De Pyro Mais relevante Do jogo Juntamente com o Bennett São os dois personagens De Pyro Mais relevantes Do jogo E ela vai te ajudar Demais Eu vou contar Um segredinho Para vocês Que eu acho que Quando a Royalverse Criou a shangling Nem ela sabia O quanto Que essa personagem Seria forte Então Você ganhar De graça Uma shangling Pode ter certeza Que vai facilitar Muito a tua vida Outra coisa importante É não sair emocionado Atirando em tudo Que é banner Galera É muito importante Que vocês Estudem um pouquinho Os personagens Vejam alguns guias Por aí Tem muito criador De conteúdo De Genshin Impact Aqui no Brasil Deem uma olhada Para vocês verem Se aquele personagem Realmente te interessa Ou não Porque do contrário Você vai ficar Tentando pegar Num personagem Que às vezes Você nem sabe O que o personagem faz Às vezes Aquele personagem Você nem vai conseguir Opar ele agora Porque o país dele Vai liberar daqui Sei lá Duas, três semanas De gameplay Você jogando Para valer Então Assim Toma cuidado Com o banner Que você vai atirar Eu sempre faço Um vídeo Falando se vale Ou não a pena Você atirar Num determinado banner Porque tem uns Quatro estrelas aqui Tem o personagem principal Às vezes é um banner Legal para iniciante Às vezes não é Então dá uma pesquisada Antes de atirar Para você não gastar As suas primogênios E aí você pega Um personagem Que no final Você nem vai usar tanto Um erro muito comum Dos jogadores de Genshin Muitas das vezes É não fazer os eventos Os eventos são importantes Então não deixe de fazer Seja lá qual evento for Ah, mas o evento Eu não gostei Não achei o evento Tão divertido Não importa Faça Porque normalmente Nos eventos Eles proporcionam Para vocês Gemas essenciais Que servem para você Comprar os tiros do Genshin Mora Vão te proporcionar Material de elevação De personagem Material de ascensão De armas Então todos esses recursos São importantes Então de forma alguma Você vai deixar De fazer um evento No Genshin Faça todos Ah, mas é de um país Que eu ainda não cheguei Então faça o modo história Para que você chegue Nesse país E consiga fazer os eventos Galera E as duas últimas dicas Que eu tenho para dar Para vocês É primeiro Se você vai buildar Algum personagem Pegou um personagem Novo Ou está querendo Ver se aquele personagem X ou Y É bom Dê uma olhadinha Na nossa pasta de guias Porque eu faço guias De todos os personagens Do jogo Então pode dar uma olhada Lá que vai ter o guia Do personagem Que ou você pegou Ou você está querendo Para que você não erre Na hora de buildar ele E não gaste recursos A toa Então dá uma olhadinha Nós temos dois formatos De guias aqui no canal Os guias em formato de vídeo E os guias em formato De guiazinho De celular Em PDF Em PNG Enfim Em JPEG Então eu vou deixar O link desses dois Também aí No comentário fixado Né Esses PDF É mais para você Não perder tanto tempo Né É um guiazinho Bonitinho ali Inclusive Está mostrando aí No vídeo para vocês E caso você queira Aquele guia Mais aprofundado Tem os guias Em formato de vídeos E a última dica é Quero cachar no jogo Estou adorando esse jogo Quero cachar O que eu compro O que vale a pena Então deixa eu mostrar aqui Para vocês O que vale a pena É a benção da lua Ela custa 30 reais É a forma mais barata De você jogar Genshin Impact Caso você queira gastar É claro Dura 30 dias E você vai ganhar 2.700 gemas Mais 300 cristais Esses cristais Você pode lutar Para comprar skins Ou vocês podem converter E conseguir ainda mais gemas Se vocês converterem Em gemas essenciais Vai dar aproximadamente 18 tiros Durante um mês Com a benção da lua nova Então é a forma mais barata De você jogar Genshin Impact Para você que quer Gastar um pouquinho Agora se você quiser Elevar um pouquinho O nível aí do teu cash Caixar um pouquinho mais Vale a pena vocês comprarem O passe de batalha O passe de batalha Dá muito recurso importante Que vai desde livro de XP Até armas Então as armas Do passe de batalha São extremamente relevantes Depois dá uma olhadinha Porque eu fiz o guia aí De quais as melhores armas Do passe de batalha Então dá uma olhadinha Mas aqui no nível 30 Quando você compra O passe de batalha Vocês conseguem Pegar uma arma Então aqui no nível 30 Olha Dá uma olhada Ó Vocês podem escolher Uma arma do passe de batalha Então é bem legal Ou a espada Espadão Catalizador Arco Ou a lance Se vocês quiserem Caixar um pouquinho mais Eu colocaria O passe de batalha Então o que que realmente Vale a pena caixar no jogo Benção da Lua Nova E passe de batalha Marquinhos Você aconselha algum site Tem algum lugar Que tem desconto Sei lá Alguma coisa diferente Tem Tem a Codashop Codashop é a nossa patrocinadora Inclusive estou com a camiseta Aqui da Codashop De 7 anos Codashop é a única revendedora Que você quando caixa Dentro do próprio jogo Você caixa pela Codashop Vocês sabiam disso? Então quando vocês vão colocar O passe de batalha No Genshin Impact Inclusive tem a opção Para vocês pagarem por Pix Vocês estão caixando Pela Codashop Então a Codashop é uma revendedora Oficial da Royalverse E lá no site deles Eu vou deixar o meu link aí De parceiro da Codashop Tem diversas mecânicas lá De sorteios Cashback Tem descontos Então tem muita coisa bacana Lá no site Então se você for caixar Caixe pela Codashop A nossa parceira Inclusive não é só a minha parceira A parceira da própria Royalverse também Para que pagar para ver? Às vezes você compra em outro site E tudo mais Pode dar um BO danado Se esse site não for um revendedor Oficial da Royalverse E a Codashop É a única Que tem dentro do próprio jogo Então se está dentro do próprio jogo É confiável Fechou? Vou deixar o meu link aí De parceiro para vocês E agora eu quero saber a sua opinião O que vocês acharam desse guia? Gostaram? Não gostaram? Inclusive se teve alguma dica Que eu não dei Que você achar relevante Deixem aí nos comentários E se você ainda não é inscrito do canal Super incentivo vocês A se inscreverem Porque assim vocês serão notificados Dos próximos vídeos Então aproveita Inscreva-se Estou há dois anos Jogando Genshin Impact E trazendo diversos vídeos para vocês Tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Valeu!